Todo fim de ano, ela volta de novo Puta que pariu, é a cara e o retorno Todo fim de ano, ela volta de novo Puta que pariu, é a cara e o retorno Não fala mal da cara e por favor, tu não esprana Não diz que ela é piranha Não diz que ela é piranha Agora ela voltou, a pedido do povo Toma, 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 toma de novo 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 Aê sim, não podia lançar sem nós, né porra Tudo bem com essa maldita na plataforma Não tem vegetais, tem pagoma A Karen já tomou e a Bruninha também A Karen já tomou e a Bruninha também Me responde aí, agora é a vez de quem A Fernanda, a Gabriela, a Nicole ou a Thaís Vem senta com força do jeito que eu sempre quis Vem senta com força, senta filha da p*** vai Vem senta com força do jeito que eu sempre quis Vem senta com força do então Vem senta com força do jeito que eu sempre quis Pegue lá... Vem senta com força do jeito que eu sempre quis Vem senta com força do jeito que eu sempre quis Todo fim de ano, ela volta de novo Puta que pariu, é a Karen o retorno Não fala mal da Karen, por favor, tu não esprana Não diz que ela é piranha Não diz que ela é piranha Agora ela voltou a pedido do povo Agora ela voltou a pedido do povo Toma, 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 toma Toma de novo 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 Aê sim, não podia lançar sem nós, né porra Tô vendo que essa maldita na plataforma Não tô vegetal sem pagoma Cara e toma, cara e toma Tomando cheiro é cona Toma, cara e toma Tomando cheiro é cona Toma, cara e toma Tomando cheiro é cona A Karen já tomou E a Bruninha também Karen já tomou E a Bruninha também Me responde aí Agora é a vez de quem? A Fernanda, a Gabriela, a Nicole ou a Thaís Vem senta com força do jeito que eu sempre quis Vem senta com força Senta, filha da puta, vai Vem senta com força do jeito que eu sempre quis Três, dois, um Ó, tinta, porra É um e o cinco, vamo lá E aí, cara? Acabou a brincadeira, porra Eeeeeeeem E aí, cara, vai E aí, cara, vai A gente, cara, vai A gente, cara, vai E aí, cara, vai